Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um tema especial, muito pedido, decidi aqui nesse vídeo responder uma pergunta muito comum que tem a ver com a seguinte questão, o que impede um líder de crescer? Muita gente reclama que ele quer resultados, a coisa até funciona, mas está muito devagar, demora muito para ele conseguir crescer dentro da empresa. Então ele até tem um certo reconhecimento, mas a coisa parece que nunca acontece. Nesse vídeo nós vamos discutir o que causa isso daí e como você pode fazer para resolver, para fazer de vez a sua liderança decolar, a sua carreira decolar. Se você é um daqueles que sente que tem alguma coisa prendendo você, que para colher algum resultado você tem que carregar piano, talvez esse vídeo aqui seja para você, então fique até o final. Bom, vamos começar pelo seguinte, quando você sente que a tua carreira parece não estar evoluindo, pode ser um indício de um problema que a maioria das pessoas enfrentam hoje. Que problema é esse? É o problema de se comparar com os seus amigos pelo dinheiro. Como assim, meu irmão? O que é que isso tem a ver com liderança? Peça atenção aqui. Quando você, e a maioria das pessoas faz isso, olha para os seus amigos e se compara pelo dinheiro, imediatamente você também quer crescer, você também quer ter aquele dinheiro e assim por diante. Então você fica se comparando com aquilo. O problema é o seguinte, você sempre vai ter alguém que ganha mais do que você, que tem mais dinheiro do que você, que tem mais patrimônio do que você. E esse é um fato. Então, por que que isso não é saudável? Ah, Muri, então você está dizendo que não é saudável eu querer crescer, eu querer ganhar dinheiro. Não é nada disso. Óbvio que não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui que o teu foco está errado. Então presta atenção nisso. As pessoas que são materialistas são muito mais infelizes. E a questão é a seguinte, se você parar para pensar a fundo, isso é um sintoma de ingratidão. O sintoma de ingratidão. Fica até o final para entender isso aqui que é importante. Por que que é o sintoma de ingratidão? Se você olhar para os reis do passado, você tem acesso a coisas onde você tem muito mais abundância hoje do que qualquer rei do passado. Exemplo, você tem ar-condicionado, você tem internet, você tem TV, você tem celular na sua mão aí, você tem mídias sociais, você tem acesso a qualquer grande mente do mundo, a um clique de distância. Você tem transporte público para o ar-condicionado, você tem acesso a comida em abundância, você tem acesso a hospitais, anestesias. Que rei tinha acesso a isso? Nem o mais rico dos reis tinha acesso a tanta abundância assim. Então, nota como isso é um sintoma de ingratidão. Agora, qual é o problema fundamental disso e onde isso se encaixa na sua carreira? O foco está errado. O seu foco não deveria ser o materialismo, mas o conhecimento. Porque é o conhecimento que te leva a crescer na carreira, ganhar mais dinheiro, ser promovido. O foco é o conhecimento. As pessoas se distraem olhando para essas comparações fúteis, que são sinais de sucesso da sociedade. Quais são os sinais de sucesso da sociedade? Carro do ano, celular de última geração. É isso? Isso é o que acontece. A pessoa se distrai com essas coisas e se torna um profissional, um ser humano frustrado, triste, sem esperança, sendo que tem uma vida extremamente abundante. É esse ser humano distraído do que realmente importa, que é o conhecimento, o desenvolvimento, a execução de estratégias novas, o amadurecimento. É isso que vai fazer com que você conquiste todas as outras coisas que você quer na sua carreira. Nota o real problema que impede alguém de crescer? Se você for a fundo, é essa distração, é essa confusão total de colocar o foco onde não interessa. O único caminho para um líder, o único caminho para um profissional, você que quer ser líder na sua casa, na sua família, na sua empresa, você que quer crescer inevitavelmente, o caminho é o conhecimento. O caminho é o conhecimento. A sua mente não é um recipiente onde você fica depositando coisas. A sua mente é uma brasa. Quanto mais conhecimento você tem, mais essa brasa queima. Nota? É esse conhecimento que você quer. É o acesso ao que realmente permanece e faz sentido nos últimos séculos e milênios por aí. Não é acesso a essas coisas superficiais, esses hackzinhos, atalhos que você vê por aí. Portanto, minha sugestão para você, considerando essa nossa discussão aqui, é que você, a partir de agora, dedique-se à busca do conhecimento. Olha para a tua carreira, entende onde você quer chegar e a estratégia central é assim, quais são os conhecimentos necessários que vão me colocar lá. Afinal de contas, para fechar essa nossa conversa aqui, se você ainda não tem alguma coisa, não conseguiu alguma coisa, é porque você não sabe como conseguir aquilo. É isso. Ah não, Murilo, eu sei, mas é que eu ainda não fiz. É que eu sou preguiçoso, Murilo, sabe? Eu ainda não fiz aquilo que deveria ser feito. Olha, talvez não seja isso. Talvez você saiba uma coisa superficial. Porque quando você se conecta com uma coisa que realmente faz sentido e você aprendeu aquilo, aquilo é quase que uma atração inevitável, você executa. É uma coisa natural. Se torna uma paixão isso daí. Você começa a fazer. Então é a busca pelo real conhecimento que vai colocar você em um novo nível da sua carreira. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar aqui a ter um presente. Acessa um presente que eu preparei para você. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link. Esse link é para você usufruir de sete dias gratuitos da nossa série Os Bastidores do Líder. Uma série onde nós já temos mais de 60 aulas, todas elas com conteúdo para você baixar, fora todos os bônus. E você, depois desses sete dias, caso você queira continuar, você paga apenas R$39,90 por mês para ter acesso ao que há de mais atualizado na liderança. Combinado? É só clicar aqui no link e ter acesso aos seus sete dias gratuitos. Um grande abraço e nos falamos no próximo vídeo. E aí E aí E aí